A gente tava no ônibus pro povo, não dá não, só tira do povo E traz muitos transtornos, e eu sou fã de futebol É E eu fiquei meio chateado Só que eu fiquei invocado também Eu abri a porta, abri o meu superior, abre o vídeo Falei, eu vou apresentar contra vocês a corrigidoria e no governo do estado É Então A gente ainda tem que passar por essas coisas Por causa do futebol, que não é mais o mesmo Eu sou do tempo que a gente ia lá pra fora Só a camisa e o cara Hoje ninguém é respeito, mas todo mundo bate com a gente Hoje vamos jogar na Venezuela apanhando Vamos na Bolívia apanhando Ainda vem que parar o trânsito por causa de futebol Só precisa do meu pé, né Se fosse um ônibus com mensageiros da palavra de Deus Era capaz da polícia Desce todo mundo e põe a mão na cabeça É Então eu não gostei da situação Mas eu Falei umas coisas boas pra ele Não gostou também não Eu falei Manda muito e justifica Que você me mutou por causa do time do Palmeiras Vamos ver se vai passar Eu não vou pagar Mas deixa lá Coisa ruim Lá pra lá Deixa eu falar uma coisa boa Que me emocionou agora Quem quer ouvir a coisa boa? Eu Quem gosta dessa obra? Eu Quem ama essa obra? Eu Deixa eu falar como essa obra começou A pessoa não sabe ainda o que eu vou falar Também Nem sabia O que eu ia falar Mas eu vi uma situação Eu vi uma coisa agora Eu vou confirmar agora Eu Há exatos Vinte e cinco anos Eu estava humilhado Era uma rádiozinha comunitária Humilhado Rádio comunitária só pode ir até os vinte e cinco watts E essa aí excedia um pouco Mas eu não era o dono E me denunciava A polícia levava o meu MD Meus MD Meus MD Meus CD E todos os testemunhos Aí eu comprava tudo de novo Friado nessa defigênia O seu Valdir Lá na China Som O Bruno era de bebê O Bruno é o que eu cuido da loja agora Gratidão eterna A você, seu Valdir E ao seu filho, o Bruno Eu comprava tudo de novo Seis meses depois Tomava de novo Aí em Sorocaba Eu vim para São Paulo E eu comecei a procurar uma rádio Mas eu não tinha como pagar Não tinha dinheiro Aí eu falei Vou procurar uma rádio secular Uma rádio Nordestina Uma rádio que não estava forró Aí alguém falou para mim Fala com o Zé de Abreu Cadê os bispos do ministério? Cadê o bispo Jorge? Cadê? Você estava aqui agora A perda dela, bispo Jorge? Que ajuda aí? Com o microfone Óbvio Qual o seu nome, Felipe? Renato Abreu A senhora é parente do Zé de Abreu? A sua filha Meu Deus A senhora é deputada federal? Deputada federal As senhoras não sabem então O que eu vou dizer? Então eu venho até sair Não queria ver comentar Não tinha A gente estava vendendo o almoço Porque não eram lá essas coisas Então eu vou comprar a janta Eu acho, não sei se é rádio atual Na época É isso? Rádio atual É isso, deputada? O centro de tradição Eu estou com É exato o que o nordestino Rapaz E eu Eu desesperado Eu O senhor Zé falou Quer dizer que E eu já conhecia O irmão dele, Paulo De Abreu Assim Aí ele falou Pastor Valdemiro Quanto é que o senhor pode pagar Em duas horas de rádio? Meu Deus do céu Começar com duas horas Que horas, senhor Zé? Das dezoito Às vinte O senhor faz a oração Da Ave Maria Presta atenção Presta atenção Eu falei Eu falei Eu falei Senhor Zé Eu não posso pagar nada Eu não posso pagar nada Aí ele olhou pra mim assim E falou assim O pastor O senhor vai fazer O seu programa de rádio Rádio de ponta Rádio atual E o senhor não vai pagar Absolutamente nada Você estava chegando Nós já nos conheci há muitos anos Você já conhece a família também? E deputado O seu pai Eu me emocionei quando alguém me disse Essa jovem deputada É filho do Zé de Abreu Eu sou um menino muito mole Tem gente que pensa que sou valentão Eu não Eu pedi Para encerrar uma contempa Que desvia Que atrapalha a vida de muita gente Eu pedi perdão Para um apóstolo Que Me citou primeiro No podcast Aí eu respondi Mas ele se irritou Eu pedi perdão E peço Quantas vezes Foram necessário A quem Eu achar que devo pedir E eu não sou nada E eu não vim Para ser estorvo na obra Eu fui chamado Para salvar vidas Se você tem visita Nas igrejas agora Nesse exato momento E vê quantas estão assim Vesita Hã? O Senhor nasceu Para dar um presente Saber que tem alguém Que é sangue do Zé de Abreu Aqui hoje E que está sendo bem sucente Na sua carreira Ele falou Faça Acho que Provavelmente um ou outro bispo Eles não sabem disso também Eu posso Todas as vezes Que eu estou com a deputada Ter o carinho De falar De perguntar Como é que está o apóstolo Quando que eu vou lá? A família dela A família dela gosta de mim A família Ó E Nós pegamos o horário Das 18 Das 18 Até as 20 Tinha um horário Aí respeitado Tinha um horário Da Vai do Brasil Que chama né? 7 e 8 19 Mas olha que coisa Eu estava Que Deus te abençoe Muito E a sua família E assim começou E a gente Fazendo na rádio Oficial Na rádio De ponta E o povo do Nordeste Que tem uma paixão Dica por mim E a bispa Pela bispa E por mim E ligava E mandava as mensagens Quando eu cheguei aqui Meu senhor já estava É um forró Eu apóstolo Como eu sei Que legal O senhor vai ter que fazer Um pedacinho lá também O senhor está fazendo O Deutora Me põe lá de novo Deutora Pronto E aposto Eu quero te dizer Que hoje eu cheguei aqui Hoje eu cheguei aqui A senhora está vendo Uma das milhares Que estão nesse exato Momento abertas Tá Essa senhora veio Para lá na África Lá na África Hoje na madrugada Tinha outubro E disse aqui E eu O São Paulo Estava com ele direto Lá na Paulista A gente sabe Falaram de liga não Porque a única parte Com que eu gosto É esse A bispa lembra disso aí Não é bispa? Acho que é a Rádio Mundial Não é? Não é bispa lembra? Ela fazia um programa lá É Né? E Aí ela Ela estava com um problema De saúde E ela falou Só pode me dar um passe A apresentadora Deu um passe E ela ficou curada Deu um passe Ela ficou curada Falou Só me deu um passe Olha agora Fiz uma nação E ela falava no ar Eu lembro Ela falava Fazia um programa dela lá Esotérica Ela falava Ó O passe mais forte Que eu já recebi Foi de um monte de missa Diz E aqui tem muita gente Que deve ir lá No centro de tradições nordestinas Tem nordestino Ou filho de nordestino Aqui? Se tem nordestino Vixe Já foram lá na rádio No baiano de todos Ó E a cara de sol Macaxeira O senhor está convidado É Lá em Minas Tem que falar É Bocotó E a filha do Zé De abril Eu falei Rapaz 26 anos 26 anos E eu e a bispo Esse mês Nós fizemos Quarenta Trinta e nove Trinta e nove Trinta e nove anos De casada Fora Quatro anos e meio De namoro Comandante Quatro anos e meio No meu olho De casamento Trinta e nove Trinta e nove Eu errei Esse dia Eu falei Quarenta e nove Ele me perguntou Esse mês é o mês De aniversário De casamento Quantos anos Falei Quarenta e nove Quê? Eu falei Não De nada Trinta e nove Cuidado Do velho Não Deputado Da Renata Abreu Quando eu conheci O nome Abreu Eu abençoo Todo mundo Que tem Abreu Deus abençoo A gente Amém E isso eu vou Abreu Que eu Estou muito Sem a ver Eu fui na outra Na rádio Deu muito borrachão Borrachão Deixei E acabou Com o brilho Foi na rádio Musical Lá no sete Abreu Eu não precisei Deixei Ele não Dizia Que nessa vida A gente Pode escolher Deixar para os nossos Filhos Uma herança Ou deixar Uma história O que eu vejo Que hoje Se o Zé de Abril Deixou uma história Te falar Um coisa Os católicos Ligavam para mim E falavam assim O senhor acredita Em Maria Eu falava Claro que eu acredito Em Maria Eu sigo O conceito De Maria É Porque Maria Naquele milagre Da multiplicação Os serventes Estavam olhando Para ela Quando Jesus Deu a ordem Coloca água Nas talhas Assim Aí Da transformação Da transformação Da água Aí Maria Falou assim Fazer tudo Que é Jesus Dois de certo Dois de certo Lucas Lucas capítulo 10 Versículo 38 Falou em Maria Vamos falar Eu te louvarei Pois meu fôlego é Minha vida E jamais me cansarei Que me tira Que me tira Dessa cor E me leva Até o céu Já vi fogo O terremoto O vento forte Que passou Já vivi tantos Espelhos Todas ordens As estrelas No teu colo Altíssimo Não há ferro Nem foca Que se mexe Diante da sua mão Não há doença Nem fome 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 A tempestade E a tempestade Se acalma Amém.